Olá espectadores do Imagine, essa é uma homenagem que nós não poderíamos deixar de fazer. Você sabia qual a principal motivação dele em ser dono de emissora? Poder apresentar seu programa de auditório o domingo todo. Em outra emissora, eles não iriam deixar, dizia ele, então tenho a minha própria emissora. Silvio Santos adorava o que fazia, era espontâneo e carismático. Sua voz, seus gestos foram muito imitados, mas nunca, nem de perto, igualados. E conta pra gente, quais são as memórias de família que o programa Silvio Santos despertam em você? Outra curiosidade, você já tinha reparado que o auditório do Silvio Santos só tinha mulheres na plateia? Não? Eu confesso que eu demorei algum tempo para reparar nisso também, na minha infância. O dono do baú, da telecena, o homem que fazia aviãozinho de dinheiro. Por outro lado, era discreto, não se falava muito de sua vida particular, a não ser que sempre pareceu muito família. Era amigo do Jaça e carregava um grande arrependimento, ter escondido sua primeira esposa, Cidinha, para manter a fama de galã solteiro. Mas quem pode criticá-lo por isso? Todos nós mudamos com maturidade. Seus funcionários o elogiavam pela sua sensibilidade, chamava suas espectadoras de minhas colegas de trabalho. Trabalhou até mais de 90 anos e sabemos que não era por dinheiro, parecia muito feliz até o fim. Afinal, do mundo não se leva a nada.